E a primeira entrevista com a Kênia Ianka, depois da prisão do Felipe Jardim, vai ser agora. Ela está bastante abalada, ela concordou em dar essa entrevista, mas o coração dela está dilacerado e a gente entende e a gente quer saber de você em relação a essa prisão. Está um pouco mais calma, está confiante. Só de eu estar saindo de casa já me dá um alívio maior, entendeu? Só de eu não estar mais tão presa, porque escondida eu ainda estou, né? Porque ele pode muito bem ter mandado alguém também atrás de mim. Mas só por não estar mais presa já me dá um alívio. Só da polícia civil já ter pegado ele, ter prendido ele, já me dá um alívio maior. Você estava escondida todo esse tempo, desde o horário do crime. O que aconteceu com a sua vida depois daquilo? Foi um tormento, foi um pesadelo. Cada dia que passava era um pesadelo. Eu não consigo dormir desde aquele dia. Eu não consigo comer desde aquele dia. E ontem, quando saiu a notícia e muitos comentários que ele poderia responder livre e que me deu mais angústia ainda. Porque ele foi preso, mas ele tem o direito também de responder livremente. E como que pode uma coisa dessas, ele ter esse direito? Meu pai não teve o direito de viver. Como que ele pode ter o direito de ficar livre? Meu pai não teve direito nenhum de viver. Você consegue ter algum plano para o futuro agora? Agora eu não sei nem o que eu faço. A farmácia era um sonho dele. Um sonho nosso. Então, é uma coisa assim, que eu não sei o que eu faço. Porque, querendo ou não, ele está vivo. Quem morreu foi meu pai. Então, ele pode ter planos para o futuro. Meu pai não tem mais futuro. Nada vai trazer meu pai de volta. Onde você estava quando você soube da prisão? Estava onde eu estava escondida. O tempo todo a televisão estava ligada, né? E aí eu soube, né? Na televisão, que eles tinham ido atrás de uma pista. E foi aí que apareceu já no jornal que ele tinha sido pego na casa do tio, que a família estava cobertando. E foi o que eu falei desde o início. A família cobertando. Só a família poderia colocar, tipo assim, no fogo, assim, né? Por causa dele. Só a família. Você já tinha ido na casa dessa tia? Já, já tinha ido. Você imaginava que poderia estar lá? Eu falei, quando eu dei meu depoimento, eu falei que ele estaria na casa de algum dos tios policiais, entendeu? Então, eu já tinha ido na casa daquele tio que mora com a tia. Lá tem policial naquela casa? Tem. Tem policial naquela casa. E você sentiu um alívio, então, depois? Sentiu um alívio. É igual eu falei pra minha mãe. Mãe, eu tô aliviada de certa forma, mas também morrendo de medo que ele seja solto. Porque todo mundo viu a raiva dele. Tava nítido na cara dele, a raiva dele sendo preso. Agora, imagina se ele fosse solto. Vocês ficaram um ano juntos. Quando que esse relacionamento começou a dar sinais de que ele não era um relacionamento saudável? Foi a partir do terceiro mês, que foi quando ele já começou a ter muito ciúme excessivo, começou a gritar, xingar muito, começar a me empurrar, começar a meio que me intimidar com arma. Que foi quando ele começou a ameaçar a minha família. Que foi quando eu vi que não tinha mais como eu sair daquilo, entendeu? Ou eu saía daquilo e aconteceria alguma coisa com a minha família. Que foi o que aconteceu. Muita gente critica, mas não entende isso. Quando eu saí, matou meu pai. E se eu tivesse saído antes, tivesse matado meu filho, minha mãe e todo mundo. Ele ameaçava vocês? Ameaçava. Toda vez que eu falava em questão de terminar, ele falava, se você me denunciar, eu vou atrás de você, eu mato todo mundo e me suicido, eu mato seu filho. Tanto é que na gravação ele fala em matar meu filho, ele fala em matar uma criança de 4 anos. Você acha que ele é capaz? Você acha que ele não é capaz de tudo? Tentava de tudo sair. Tenho conversas com minhas amigas, minhas amigas apoiando, porque para elas eu contava, né? Porque eu precisava desabafar para alguém. Porque se eu contasse para o meu pai, meu pai ia tentar fazer alguma coisa para me defender. E foi o que ele fez. Ele foi na delegacia para tentar me defender. Pediu uma medida protetiva contra ele para mim. E deu no que deu. Então vocês denunciaram, depois daquele evento lá da festa junina. O que você lembra daquela noite? Aquela noite ele estava muito bêbado, muito bêbado. E o tempo inteiro no meu ouvido ele falava que ia matar o pai do meu filho, por ciúmes, né? Porque ele estava na festa. Sim, ele estava na festa também. E ele falava o tempo todo no meu ouvido que ia matar o pai do meu filho. Foi quando eu mandei ele ir lá para fora. Eu falei, vai lá para fora, senão eu vou falar para o meu pai. Aí ele foi lá para fora, tanto é que ninguém mais viu ele. Lá fora, ele estava já esperando a gente para... E como meu pai e minha mãe não sabiam de nada, a gente entrou no carro e fomos lá para essa outra quadrilha, que era na casa da minha avó, porque minha mãe queria ir. E foi aí que lá ele continuou bebendo, continuou falando que ia dar tiro em bandido lá, que não sei o que. Ele pagava muito de polícia, sabe? Ele pagava muito de polícia. E foi aí que do nada a gente estava todo mundo, minha avó sentada, meu primo do meu lado, minha avó sentada, ele, meu primo do meu lado e eu, e mais gente. E ele simplesmente tirou a arma e deu um tiro para cima. Foi aí que meu pai viu a gravidade da situação e falou, Felipe, vamos embora. E aí eu peguei o carro, porque ele estava bêbado, né? E fui dirigindo o carro. Quando chegou lá em casa, que teve a discussão, que ele queria por tudo sair bêbado, meu pai falou, calma Felipe, dorme aí, amanhã você vai embora. Mas não, ele começou a gritar comigo, que foi aí que ele gritando comigo, meu pai pediu, não grita com ela. Foi aí que ele tirou a arma para fora e deu um tiro para cima e apontou a arma para a cara do meu pai. Que foi quando eu entrei na frente e ele continuou apontando a arma para a minha cara. Infelizmente, eu achava que ele não seria capaz dessa monstruosidade. Eu imaginei a questão que ele poderia me bater, que ele já fazia, mas em questão de matar alguém, eu não acreditava, porque o sonho dele era ser policial. O sonho, o sonho era ser policial, era ser alguém. Mas, então, isso, ele matando alguém, acabaria com esse sonho. Então, eu imaginava que ele não chegaria a esse ponto. Saiu na imprensa que ele faz tratamentos psicológicos desde a infância, é verdade? Totalmente mentira. Eles vão comprar algum laudo, que é a coisa mais fácil hoje em dia é comprar algum laudo disso. Mas aí eu te pergunto, se desde os cinco anos ele faz tratamento, como que eu que vivi com ele um ano, nunca vi nada de questão de medicamento, nunca vi nada de laudo, nunca foi em consulta alguma. Ele não tomava remedicamento? Não. E outra coisa, se ele tirou o CAC, como que não... E também ele era funcionário público, como que não checaram o antecedente dele? Se ele tinha psicopatia desde os cinco anos de idade? Como que ele tinha psicopatia se ele tirou o CAC para ter a posse de arma, né? Quem era o seu João Rosário para você, para vocês, para as quatro quínias? Ele era um pai maravilhoso. Tanto é que ele que me ajudou a criar meu filho, porque meu filho mora com a gente, e até agora meu filho não sabe, porque eu não sei nem como que eu vou explicar para ele que o grande herói da vida dele morreu. Como que eu vou explicar isso para uma criança de quatro anos? Meu pai era íntegro, era conhecido, era amado por muita gente. Você quer que ele continue na cadeia? Eu quero, eu quero que ele continue na cadeia, que ele pague pela morte do meu pai. Não vai trazer meu pai de volta, mas eu vou ter justiça. E eu não vou acabar morta também, porque se ele for solto, ele vai vir atrás de mim. É o seu maior medo? Meu maior medo, é isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele solto e vou ter que fugir? Eu vou ter que fugir e ele vai ter que ficar solto? Eu vou ter que fugir e ele vai ter que ficar solto.